olá seja muito bem vindo muito bem vindo ao canal artrite hematóide muito além das juntas como foi de final de semana foi tudo legal espero que esteja tudo bem com vocês também e hoje o vídeo é falando aí para dando dicas de como melhorar as dores das articulações te convido para assistir o vídeo até o final lembrando do like e se inscrever no canal se você não é inscrito então vamos assistir esse vídeo e falando aí de dicas para poder amenizar a gente desconforto e as dores da das articulações bora lá pro vídeo uma das nossas maiores habilidades que a gente tem a capacidade da gente poder se locomover e movimentar nossas nossas articulações no corpo de diferentes formas né tudo isso é possível em grande parte graças a nossas articulações bom à medida que vamos envelhecendo como vamos descobrindo algum problema relacionado a nossas articulações né começa aí um pequeno incômodo um desconforto do dia a dia até que a gente tenha um sintoma ou de uma artrite ou de algo relacionado a dor nas articulações nesse vídeo eu vou estar falando aqui dando dicas para que a gente possa ter aí uma melhora nas nossas dores das articulações e poder amenizar um pouquinho esse mal estar que é causado pela artrite pela artrose ou outra doença relacionada primeiramente as articulações elas são chamadas de juntas que são estruturas funcionais que fazem o ligamento entre os ossos elas são compostas pelos principais é principalmente pela cartilagem a membrana sinovial tendões e ligamentos graças a essas estruturas a gente consegue se mexer pois ela acaba fornecendo a estrutura física para que o corpo possa fazer a execução de uma variedade de movimentos além disso ajuda a diminuir o atrito entre o poder vir e o correr entre os ossos durante a realizações de atividades que causam grandes impactos a gente pode fazer uma uma analogia simples e comparar as articulações como dobradiças por exemplo de uma porta se elas estão lubrificadas e funcionam perfeitamente bem elas agem naturalmente e abre naturalmente mas quando começam a sofrer algum tipo de dano ou então vai passando tempo ou tem algum problema que prejudique isso elas ficam enferrujada e perde a amplitude de movimentos como consequência elas se tornam mais resistentes e duras e é por isso que rodada não é dica aí além de lembrando que nunca devemos deixar tomar os nossos medicamentos é só dicas aí para amenizar um pouquinho esse mal está causado aí pelas dores nas articulações tá primeiramente é como fica caracteriza o quadro das dores as dores na junta a doença tem diferente intensidade elas podem ser leves moderadas fortes ou agudas e graves e a duração a duração também é variada dependente de paciente para paciente indo de uma semana apenas a vários meses e anos se não forem medicadas e tratadas corretamente é fácil reconhecer a dor nas articulações que é um dos seus sintomas que é mais de uma articulação e atingida e que pode vir acompanhada da dificuldade de realizar movimentos musculares os quadros mais graves envolve a dor difusa inflamação sensação de queimação dureza rigidez e queimação que são agravadas aí com o movimento mas qualquer tratamento recomendado independente da intensidade da dor esse problema ele afeta e pode prejudicar nossa qualidade de vida ea nossa saúde por isso deve ser tratada com uma série de medidas que inclui os medicamentos e as consultas aí é trimestrais ao médico lembrando sempre de consultar um especialista e usar os medicamentos prescritos somente pelo médico procurar cuidar da alimentação para evitar um consumo excessivo de remédio existe aí algumas medidas que podem ajudar a evitar dores nas articulações é principalmente ter um hábito de manter uma alimentação saudável e balanceada existe alimentos que têm propriedade anti inflamatórias e pode contribuir bastante no combate às dores crônicas e os sintomas relacionados a ela principalmente com problemas da cartilagem das articulações é o azeite de oliva extra virgem e orgulho de leite experimentado suco de limão de laranja são ótimos anti inflamatórios também tem um salmão sardinha atum linhaça e chia mas atenção assim como existe alimentos que a junto ajudam no tratamento dessas dores também aqueles que devem ser evitado para que os sintomas não piores se você sofre aí da artrite ou outras doenças relacionadas as dores nas articulações evitar o excesso de açúcar e alimentos lácteos que contém aí a citroquinas que são agentes inflamatórios o café porque a cafeína desencandeia o processo inflamatório pelo corpo a carne vermelha e processada trigo e farinha refinada tomate berinjela e pimenta que trazem a salanina que gera inflamação busque minimizar as dores durante as crises é que pode recorrer alternativas que vão aliviar monetariamente essas dores desconforto compressa de gelo se você se dá bem com ela ou a quente também na hora do banho quente é muito importante e principalmente fazer as massagens no locais que com auxílio de óleos hidratantes que são muito bons também procurar tratamentos fisioterápicos vai ajudar bastante porque é um aí que desenvolve um papel fundamental nesse tratamento e acaba ajudando muito nas articulações pode ser indicado todos os dias ou pelo menos durante três vezes por semana conforme as queixas do paciente e com análise do seu médico tá bom o fisioterapeuta de trabalho fortalecendo os ligamentos e tendões aliviando assim as dores nas articulações é muito bom aí é usar o uso de compressas como já havia dito de gelo ou de calor aplicação de aparelhos como ultrassom e magnoterapia isso junto com fisioterapeuta tá gente e também fazer assim no a sinosioterapia que é o fortalecimento muscular por meio de hidroterapia e exercícios de resistências feito aí com o com o médico fisioterapeuta tá bom é procurar também buscar medicinas alternativas existe algumas alternativas naturais como as ervas medicinais que ajudam a aliviar e muito as dores nas articulações existe aí é o chás de ervas como salve alecrim e cavalinha que tem propriedades que reduz as infecções e inflamações a melancia com a sua substância é que retira o ácido úrico é úrico do corpo tem raiz de bardana e os seus ácidos graxos essenciais é que tem propriedades anti-inflamatórias o açafrão da terra e o gengibre lembrando que o gengibre gente isso não pode ser consumido com pessoas que têm problemas de pressão arterial tá procurar mudar os seus hábitos as pessoas que ficam sentadas durante muito tempo ou em posições por muito tempo tem mais chance de sofrer as dores nas articulações por isso é fundamental não ficar o dia todo numa posição apenas fazer alongamentos levantar bastante é se você fuma você deve parar com cigarro de uma vez por toda gente a fumaça do cigarro ajuda a diminuir a consistência da massa óssea e consequentemente vai enfraquecer as articulações além de conter substância que vai desencandear processos inflamatórios pelo seu corpo portanto o cigarro precisa ser largado logo e outra vocês que são fumantes passivo aquelas pessoas que não fuma mas convive com pessoas fumantes também evitar o máximo existe alguns cuidados diários que ajudam a reduzir o desconforto das dores que são o controle do seu peso que é muito importante em relação ao excesso de peso que vai aumentar a pressão das suas articulações e vai diretamente ligado no caso do sobrepeso está é diretamente ligado hábitos alimentares deficientes ea falta de exercícios físicos tá tenha cuidado também com a sua postura manter uma postura adequada ajuda a aliviar o surgimento de problemas nas articulações como as dores lesões tá procurar sentar de forma correta com as costas retas e alinhadas a cadeira e que tenha um apoio dos braços para poder ter o encosto tá fazer exercícios constantes com as pernas e os braços lembrando tudo de acordo com seu limite é como eu já havia dito as doenças que mais afetam as nossas articulações é artrite reumatoide ea bursite também atende nite também afeta as nossas articulações aí então é muito importante tá fazendo avaliação com seu médico é existe muitas outras doenças que têm como sintomas dores nas articulações que agota a hepatite a b e c gripe doença de lama sarampo cachumba febre reumática rubeula varicela entre outro o médico é o profissional que vai dar o diagnóstico por meio de exames laboratoriais radiografia ressonância magnética e as perguntas e análise do perfil para saber como o paciente está se sentindo após uma avaliação do médico o paciente pode buscar aí pelos remédios que ele prescreveu e fazer o seu tratamento de acordo com o que foi diagnosticado espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí é sempre bom ter umas dicas né principalmente quando se trata de dor deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação aí dicas para poder amenizar se você faz algum diferenciado aí compartilhe com a gente para que outras pessoas possam ver também é muito importante lembrando que aqui embaixo no primeiro comentário também é na descrição do vídeo vai estar as redes sociais do artrite onde você pode interagir com a gente tem o grupo do whatsapp tem o instagram as páginas e o grupo do facebook tá o link para você se inscrever é gratuito não paga nada tá fique à vontade aí para você interagir com o grupo artrite reumatoide muito além das juntas compartilhe com a gente informe com a gente aí qual que é a sua enfermidade se você tem artrite se você tem fibromialgia coloque aqui compartilhe com a gente desabafe aqui é para isso que tem aqui o artrite reumatoide muito além das juntas tá bom lembrando que os vídeos aqui esses vídeos gravados são de segunda a sexta-feira às 8 da noite e aos domingo a live com um tema onde a gente interage ao vivo então venha participar também tá um beijo a todos sejam todos bem vindos lembrando do like gente o like o comentário e as visualizações são muito importante para que o youtube mostre para outras pessoas o canal do artrite onde o canal do artrite possa aparecer mais e mais tá e que ajudar que o que compartilhe mais o canal que o canal apareça mais seja membro seja um patrocinador aqui do canal você ajudando aí aí o youtube vai acabar ajudando também a notificar mais aqui o canal tá bom e é isso tá gente quero mandar um beijo para minha querida helena barbosa helena você tá tudo bem com você meu amor tá tudo legal com você espero que esteja super bem contigo tá força aí helena sempre participando aqui do canal vamos ver que outra quero sempre ler sempre compartilhar com vocês um grande abraço para o dólar e suzinho eu acho que é isso desculpa se eu estiver errando tá dólar e suzinho ele não sei se é ele ou ela comentou aqui no vídeo vídeo sobre a epicontilite lateral sintomas e causa deixa eu só dar uma ajeitada mais aqui gente para não poder ler porque senão eu não consigo ler é ele comentou aqui ó excelente vídeo além da epicontilite estou com calcificação e meu tendão tá meu tendão desfiando nossa força e meu amigo gente não é fácil não é fácil um grande abraço aí dolores suzinho força e meu amigo vai participar das redes sociais aqui do artrite vai no grupo do whatsapp tem muita gente alegre divertida feliz que gosta e de tá compartilhando informações dando dicas deixa eu me ajeitar aqui tá bom um grande abraço aí melhoras muito obrigado por compartilhar aqui é muito importante os comentários também aqui no canal ó igual nosso amigo dólares também compartilha aqui desabafe aqui também nos comentários é muito bem vindo um grande abraço para você meu amigo é vamos ver outro aqui a a a bianca barros comentou aqui no vídeo sobre o reumatismo infantil um grande beijo bianca que ela falou boa noite boa noite a minha filha tem um ano e três meses foi diagnosticada com febre reumática porém ainda não voltou a andar nem em para engatinhar é normal sim a bianca é normal meu amor mas pode ficar sossegado deu tempo dela cada criança quando é diagnóstico assim tem o seu tempo para engatinhar para andar lembrando muito que interaja com ela incentivando ela tá motivando ela para engatinhar para andar é muito importante tá bom bianca barros um beijo um beijo para sua neném tudo de bom para você felicidade tá meu amor obrigado por compartilhar aqui também tá deixa eu ver outro aqui para mim responder outras perguntas também gente esse barulho não ligue tá meus amores da máquina de lavar a gente tem que fazer várias coisas quando estamos mais ou menos a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo um beijo para minha querida ziza ziza beijo meu amor ela tá comentando é em relação aos medicamentos biológicos né que ela falou que ela tá tomando a sufalassas sufalassasina se é biológico eu não entendo a diferença é sim tá meu amor acho que eu já respondi a ziza em relação a isso que a fogo tá demorando para fazer efeito ela sente muitas dores mas é assim mesmo ziza ele vai aos pouquinhos principalmente se a sua doença está muito ativa principalmente se você está muito inflamada aí sim vai demorar um pouco tá ziza melhoras aí meu amor para você tá gente separei aqui mais umas três perguntinhas que o pessoal manda no instagram se você tem instagram vai lá deixa sua pergunta que eu respondo aqui nos final e nos finais dos vídeos tá bom é deixa eu ver aqui deixa eu ver a quais os alimentos que inflamam as articulações gente é a tem alguns alimentos que não foram comprovados cientificamente e outra cada organismo é de um jeito às vezes um medicamento um alimento tal faz mal para você mas a outra pessoa comendo não faz então é relativo isso tá mas umas dicasinhas não faz mal para ninguém tá alguns alimentos você tá só alguns aqui tá que é tem os componentes que acabam aí aumentando a inflamação semente de linhaça semente de linhaça assim semente de linhaça dois principais componentes da semente de linhaça são ácido linolênico e ligan e lignamo lignanos que ajuda a reduzir a inflamação tem as nozes que elas são saborosas são ricos em ácidos grósicos e é um grande que ajuda na anti inflamação tô falando que vai ajudar a desinflamar tá gente perdão que eu falei que inflama tá salmão brócolis abacaxi morangos couve enfim ajuda muito aí na desinflamação falei que ajuda a inflamar nossa para você ver como estão pirada na batatinha tá para o que é bom para aliviar a dor da artrite na hora da crise aquela dor que fica nem a minha assim ó fica inchado é que eu faço banho ou ducha quente o calor úmido proporciona um alívio da artrite reumatoide e ele é bom os médicos recomendam aí banhos quentes de chuveiro ou imersão nas mãos ou nos pés ajuda muito tá bom gente bom finalizando o vídeo aqui deixe nos comentários opine gente é muito importante a sua opinião aqui nos vídeos tá ajuda muito aqui no canal ajuda o canal aparecer mais o youtube vai vai ver que é um canal que interage que tem pessoas que gostam então ajuda bastante se inscreva você não é inscrito se inscreva aqui no canal deixa o seu like se gostou o like ajuda bastante os comentários visualizações tá bom gente amanhã eu volto com mais um artrite reumatoide de segunda a sexta-feira às 8 da noite esses vídeos gravados e no domingo a live às 8 da noite sempre com o tema onde a gente interage ao vivo tá bom compartilhe o vídeo tá é deixa eu ver o que mais deixa aqui nos comentários se quer um vídeo ah Renata eu queria que você falasse sobre tal será que você fala deixa aqui que euzinha faço um vídeo para você tá bom um grande beijo um grande abraço e eu volto amanhã com mais um artrite reumatoide muito além das juntas fiquem todos com deus tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí